Que futuro tem o Brasil a se levar em conta o passado recente? Em 2014 tivemos uma eleição disputada, o que significa agora um ambiente político mais tumultuado. Também no ano passado tivemos uma economia estagnada, o que em 2015 significa um tropeço maior para recuperar o crescimento econômico. Para falar sobre o assunto, nós convidamos o economista Thomas Trebat, que é economista e diretor do Columbia Global Center no Brasil, um órgão aqui no Rio de Janeiro da Universidade de Columbia de Nova York. Dr. Trebat, seja bem-vindo. Muito obrigado. A pergunta é objetiva, qual é o futuro do Brasil levando-se em conta a nossa realidade? Olha, o futuro do Brasil é um futuro muito interessante. Eu acho que o Brasil está, como demonstram os eventos de 2014, as eleições e Copa do Mundo, voltando a 2013, os grandes protestos na rua, aquele movimento todo da sociedade brasileira, que você vê que é uma sociedade que está em forte processo de mudança, de uma evolução muito interessante. E o destino... E isso me chamou a atenção, essa mudança? Ah, chama, chama. O senhor acha que é uma transformação real? Eu acho que esses são sintomas, as eleições de 2014, sintomas de uma sociedade em busca de um novo modo de se apresentar ao mundo. Um novo... um Brasil que vai em encontro novamente, que tem sido o caso através da sua história, mas novamente de encontro com o seu futuro, de encontro com o mundo. E esse mundo é interessante, esse encontro com o Brasil com o mundo vai acabar afetando ambas partes. Por um lado, o mundo de braços abertos espera um Brasil mais dinâmico, mais atuante em grandes assuntos globais. Ao mesmo tempo, esse engajamento do Brasil com o resto do mundo vai mudar o Brasil. Então, eu acho, apesar do tumulto no Brasil, das preocupações que há no Brasil, da economia, da insatisfação da classe média, eu acho que esse é um processo histórico, dinâmico e muito interessante. Qual será o fim? Eu não sei. Mas eu só sei que o papel do Brasil, o final de 2015, digamos, olhando para 2015, 2016, o papel do Brasil será outro, que tem sido nos anos recentes. Doutor Trebos, você está há quantos anos lá no Brasil? Eu morando no Brasil, eu moro um pouco mais de dois anos. Mas isso tem no Brasil há muito tempo. Há muitos anos. Então, o senhor conhece aquela frase que nós temos aqui, que o Brasil é o país do futuro? É, e sempre será. Sempre será? Mas isso não é ruim? Ser sempre o país do futuro e não realizar o presente? Não, eu acho que aos poucos o Brasil está realizando. O Brasil já ocupa um lugar no mundo político, no mundo cultural, para não falar nem da economia, no mundo do comércio internacional. E agora em outros setores também, no setor energético, o Brasil ocupa um lugar mais importante que tinha no ano passado. No mundo das nações latino-americanas, que tem uma ansiedade de se atuar de uma forma mais unida. No Brasil, cabe ao Brasil uma certa liderança nesse processo. Tudo isso está, como eu digo, levando o Brasil para mudar. O Brasil não pode parar, mas é outra expressão muito comum. E eu acho que esse papel tende a ser, não é só para os egos que eu falo, não para achar que o país já é um país excepcional, não. Eu falo a verdade é que o Brasil tem que assumir, está assumindo e tem que assumir um papel mais importante nesse mundo globalizado em que vivemos. Tem muitas, uma voz muito importante, a voz brasileira, mesmo conflituosa às vezes, é uma voz muito importante para ser ouvido no cenário global. Mas ela continua importante ou oscila o nível de importância brasileira no mundo? É uma coisa meio difícil de dizer, mas as tendências ao longo prazo. De um ano para outro ano, poderá haver oscilações e a gente pode achar que o Brasil caiu de importância, que outras economias estão crescendo mais rapidamente. Mas ao longo prazo, o que você vê aqui no Brasil é um grande experimento. de um país que era um país pobre, menos desenvolvido há 20 ou 30 anos atrás, passou a ser quase um modelo da classe média global. E o grande desafio é se o Brasil poderá continuar progredindo para ser um país, digamos, desenvolvido em termos netamente, puramente econômicos e sociais de aqui a uns 10 ou 15 anos. Isso é um grande conflito. Isso é um novo Brasil que nasce, não nasce sem dor. E estamos experimentando no Brasil essas dores, mas de que esse grande conflito subjacente é de que um país de classe média consegue superar aquela que os economistas chamam de armadilha da classe média e chega a ser um país mais desenvolvido. Mas nós não temos ainda alguns nós, alguns problemas que a gente sabe que existem, já foram diagnosticados, são compreendidos, mas nunca se vê empenho verdadeiro para ser resolvido. Eu vou contar um caso muito claro. Nos anos 90, nós tivemos uma praticamente invasão que continuaram pelos anos 2000 de montadoras, empresas estrangeiras no Brasil. Vieram várias outras empresas, as que estavam aqui aumentaram, como Ford, Chevrolet, Volkswagen, Fiat, mas vieram outras. Ou seja, olhava-se para o país de um jeito muito positivo. Ninguém monta uma montadora imaginando que vai fechá-la dois, três anos depois. Mas aquela empresa de jogos muito importante, a Nintendo, não quer vender mais no Brasil por causa da carga tributária. Ou seja, uma empresa de novos negócios, que gera com tecnologia, alto valor agregado, reclama de um negócio chamado carga tributária. Aqui os brasileiros todos sabem que é um horror, que é complicada, que é burocrática, além de ser alta demais. Por que não se ataca exatamente nisso? Porque nós sofremos com isso. Os gringos sofrem, mas nós também sofremos. Sofremos muito. Por que isso não se vai direto para o assunto? Pois é. Eu acho... Primeiramente, eu acho um pouco difícil julgar de um caso isolado, de Nintendo. Se Nintendo achar que outro país de emergência seja um campo melhor, eu, sendo economista, acho bom que o Nintendo saia onde o seu capital vai ser empregado de uma forma mais produtiva. Tudo bem. Melhora todo mundo. Então, tudo bem. Mas eu acho que o que o Brasil ainda fica sendo como um alvo muito importante para investimentos estrangeiros diretos. Se o ambiente de negócios aqui, se bem precisa e deve ser melhorado e melhorado muito, não fica tão ruim quanto, por exemplo, na China, na Índia, em muitos lugares da África. Quem tem que melhorar o ambiente de negócios? Quem é o culpado por esse ambiente de negócios? Eu acho que você tem que olhar não tanto para os governantes que ocupam gabinetes, presidência, tem que olhar um pouco mais para a sociedade brasileira. A carga tributária nada mais é do que outra face da moeda que é demanda por serviços do Estado. Os povos esperam serviços aqui no Brasil. Esses serviços que sejam pensões, educação, saúde, infraestrutura, todo um grande emprego, emprego público, esse mundo de concorso. O senhor está sugerido. Eu acho que o debate, Adalberto, sobre carga tributária não vai em lugar nenhum até a sociedade sentar e dizer, bom, se a carga tributária tem que ser diminuída e tem que ser, quais são os serviços que poderemos dispensar? Quais são os ministérios? De que diretamente do governo, sim. Por exemplo, precisamos de 39 ministérios. Não precisamos. Mas por que existem pessoas de senso comum, que é um abundo no Brasil, pessoas de senso comum em todos os setores do Estado, porque ficam aceitando uma situação de 39 ministérios? É que faltou, eu acho que estou falando no país, um debate honesto sobre o que nós vamos deixar de gastar e depois poderemos ver a carga tributária. Se os serviços do Estado, prestados pelo Estado em diversas formas, só tendem a crescer e a sociedade só quer mais serviços, então é uma coisa, não tem solução. A carga tributária não só não vai diminuir, senão vai ligeiramente aumentar. O senhor acha que a relação da sociedade com o Estado brasileiro é uma coisa muito mais americana, embora inspirada no modelo europeu, é isso? E a gente não consegue se sustentar nem em um formato, nem em outro? Eu acho que é uma demanda por serviços aqui. E na América temos aquela tradição, que às vezes é uma tradição ruim, de pouco governo, de achar que qualquer coisa, mesmo educação, ou como vemos no plazo dos planos de Obama sobre saúde, um plano de educação de saúde, digo, bem acessível, bem em conta, e olha o furacão político que isso está causando. Imagina isso, imagina isso acontecer no Brasil, não acontece isso. Então nós temos uma tradição que eu digo, não é sempre saudável, essa tradição minimalista, de cada pessoa por si só, sem interferência do governo. Isso faz com que o nosso governo, as funções do nosso governo sejam menores do que na Europa e menores aqui no Brasil. Não sei se os Estados Unidos são um bom exemplo para o Brasil, mas os Estados de lá de Europa, talvez sejam, onde há uma tradição do Estado provedor de serviços, provedor de saúde, educação, de segurança, em troca também de uma carga tributária alta. Muito alta, até mais alta que a brasileira. Eu acho que, não sei, Brasil, você bem falou, nem um modelo nem o outro. Talvez o modelo americano engana. Eu acho que não é por aí que a gente vai acabar indo. É mais, é o meu modo de ver, é mais para o estilo europeu, de muitos, o Estado prestando para o cidadão muitos serviços em troca de uma carga tributária relativamente elevada. Mas nós temos um problema com eficiência aqui no Brasil. Temos. Ou seja, na Europa paga-se mais, mas a média de um cidadão lá, embora talvez eles não achem isso, se comparado à média de um brasileiro, vive muito melhor. Muito melhor. Tem muito mais serviços. E a eficiência americana, apesar de ser um modelo completamente antagônico, é a eficiência grande. É o país de primeiro mundo, é o principal país do mundo, é o país mais rico do mundo, é o país, a potência do mundo. Nós somos em tamanho geográfico próximo dos americanos, ou seja, não temos o tamanho da França, temos o tamanho americano, mas estamos longe de ser o tamanho econômico americano, o tamanho de eficiência americana. Nós precisamos escolher um formato, ainda nós vivemos numa dúvida de fazer ou criar o próprio formato, é isso? De relação de governo com sociedade? Eu acho que nós temos já, de longa data, essas coisas não mudam de um governo para outro, de um ano para outro. Temos uma longa tradição aqui do Estado atuar na economia que excede muito o modelo americano. Por isso eu estou inclinado, estou mudando a minha forma de pensar, inclinado cada vez mais a pensar que os exemplos para o Brasil sejam tirados de lá de Ásia, dos países mais bem sucedidos da Ásia, ou então da Europa. E não tanto dos Estados Unidos. Os Estados Unidos não tem que ser necessariamente um modelo. Acho que os Estados Unidos, no mundo inteiro, tem que tirar ela um pouco da comparação. Ou se não, todo mundo vai achar que estão palhando, não estão conseguindo recuperar terreno perdido com respeito aos Estados Unidos. Tira um pouco os Estados Unidos da equação e ver outros países, onde também tem uma tradição de um Estado mais ativista. O que tem na Ásia que poderia ser aproveitado no Brasil? Por exemplo, os Estados Unidos da Ásia, e os Estados Unidos da Ásia são umas coisas que sempre me chamaram a atenção com respeito ao Brasil. Muito mais igualdade nos Estados Unidos da Ásia, muito mais preocupação com a igualdade. Não tem nesses extremos que nós temos. Preocupação social, só diz. Preocupação social na Ásia, uma forma mais igualitária, digamos, da distribuição de renda. Nos Estados Unidos da Ásia, são países que têm um papel do Estado forte. Pensamos no caso de Coreia, Coreia do Sul, Japão, Taiwan, China, um caso exemplar. Onde o Estado também é muito atuante na economia. E nem sempre não caímos na armadilha achar que todo mundo está em um Estado de pertenção. A China só se refere a alguns pedaços da China, não a China como um todo. A China mais, digamos, do Oriente, mais desenvolvida. Os 700 milhões que moram, que vivem numa China mais desenvolvida, não os 700 milhões que estão ainda no atraso muito grande. Doutor Travati, como é que a gente consegue acelerar o processo para melhorar o ambiente de negócios brasileiros que sempre é mal ranqueado, né? É sempre um lugar muito burocrático. É sempre péssimo. Você está numa escola de negócio, de análise internacional? Eu acho que as coisas são... Quais são os problemas do Brasil? E você chega sempre à conclusão, aqui no Brasil, que nossas desvantagens competitivas são nas áreas mais básicas de competitividade internacional. Em esferas mais sofisticadas, digamos, sofisticação das nossas empresas, comando de acesso à tecnologia, qualidade da pesquisa científica. E tudo isso somos comparáveis ao... um pouco. Temos muita gente boa nessas áreas aqui no Brasil. Em certa medida, Colômbia está aqui por causa disso, que temos muitos parceiros, muitas contrapartidas em áreas acadêmicas refinadas, em áreas científicas. Achamos aqui no Brasil. Os cérebros, massa perdiçante, tem muito no Brasil. Temos. Talvez não tenha tantos, não tenha na profundidade, mas temos. O que faltou no Brasil, o que sempre falta no Brasil, e parece, desculpe, falar um lugar comum, mas foram os pilares básicos de competitividade, que chama-se, em várias medidas, qualidade do ensino primário, péssimo, acesso à saúde, também muito ruim, a infraestrutura viária de portos e infraestrutura de modo de transporte de modo geral, até a rede elétrica. Tudo isso com coisas que deveriam ser cuidados no primeiro lugar, como fizeram nos países asiáticos. nós aqui avançamos aqui no Brasil sem devidamente sentar as bases de um crescimento sustentável ao longo prazo. Então, nossa missão no Brasil não é impossível. Nossa missão no Brasil, eu acho que é bem compreensível, é voltar para o mundo de edificação da escola das crianças. Temos todas as crianças matriculadas na escola, e temos que agora vigiar pela qualidade do ensino, mas é uma coisa que está sendo feita, mas requer de um esforço maior ainda, da sociedade como um todo, não sou do governo. A sociedade como um todo tem que apostar mais, e cada vez mais, na educação primária, para não desperdiçar mais seres humanos que poderão contribuir futuramente ao aprecimento do país. E eu acho que são as coisas básicas que o Brasil falhou. Essa falha não é uma falha presidente Fernando Henrique, presidente Lula, presidente Dilma, uma coisa que vem sendo uma herança, como eles falam no Brasil, maldita de há décadas no Brasil, que descuidamos de fatores de saúde, educação, infraestrutura, que fazem parte da prosperidade de um povo. E tudo o que fazemos para recuperar o rezago que temos com os Estados Unidos, com a Ásia, isso aí somos ineficientes porque nós não temos as bases muito bem enraizadas. Mas se eu perguntar para o governante de plantão, seja ele quem for, por que isso anda devagar, ele vai pôr a culpa na burocracia. Se eu perguntar para a sociedade, seja incrível for, ela vai reclamar que o Estado é ruim. Mas o Estado não é diferente da sociedade, até porque a sociedade foi quem colocou. Ali são pessoas vindas da sociedade que passam a ocupar cargos governamentais. Mas tem sempre alguma coisa que trava. O avanço no Brasil sempre é muito lento. Da sua perspectiva internacional, isso é normal ser lento assim? Ou é uma deficiência nossa que poderia, digamos, ser ultrapassada para que a velocidade aumentasse? Tanto na abordagem de um tema, por exemplo, vamos resolver o problema de esgoto no Brasil, de saneamento básico? Resolve de vez, marca um plano de 20 anos e segue o plano. Ou da escola básica, ou da saúde básica, que houve melhoras, é verdade, mas essa melhora está espraiada em 20, 30 anos, é muito pouco. Se comemora no Brasil que está morrendo menos criança. Deveria se comemorar que não morra nenhuma criança de desnutrição. A gente espera menos no Brasil? A média de nós, onde é que está o nó? O nó da questão. É, e eu acho, corre pelo governo, não estou falando que o governo não tem muita coisa a ver com isso, mas eu acho, por mais que eu pense sobre o Brasil, o governo faz demais no Brasil. O governo é muito exigido no Brasil. A sociedade demanda muitos serviços, muitas transparências, muitos pagamentos de salário, muitas pensões, muitas empresas grandes, como nem na Petrobras, a controvérsia toda sobre Petrobras agora. Uma das principais gigantes empresariais do mundo é do Estado, grandes bancos são do Estado. O governo faz muito no Brasil, então, uma alternativa seria confiar mais no cidadão comum, menos regras para as empresas, menos entráveis para o empreendedor, e mais foco, e foco sério nos problemas que mais afetam a nossa competitividade internacional, que são problemas, afinal, simples. Ter esgoto para o povo aqui na Baixada Fluminense, 70% não tem nem acesso à rede de esgoto, isso é uma coisa muito impossível de resolver. Não, até porque a tecnologia é conhecida, o preço já não é tão mais alto quanto foi no passado, ou seja... E deixar construir os povos carentes, populações carentes, crescer na cidade do Rio de Janeiro e outras cidades brasileiras, deixar favelas se estabelecerem e crescerem sem rede de esgoto, se eu estou pegando um exemplo bastante comum, mas poderão citar outros exemplos também. Não, mas o governo, algum quer que essa seja situação, que 70% não tem acesso à rede de esgoto, alguém quer isso? Não, ninguém quer. Mas falta o foco, falta de estabelecer que há esse, por enquanto, esse é o foco do governo. O resto, digamos, programas culturais, sociais, outras coisas deixaremos de fazer enquanto focamos no problema de esgoto, o ensino primário, digamos, só para citar alguns exemplos bastante corriqueiros, mas é muito importante isso. Ou se não, o que está acontecendo, como Adalberto, a sua questão bem levanta, o governo está fazendo 20 tarefas. Eu, como um cidadão comum, que nem eu, tentando fazer 20 coisas no mesmo dia, se tiver que fazer apenas uma ou duas no dia, garanto que todo governo faria um trabalho mais eficiente e melhor. Então, eu acho que a questão é a sociedade, como um todo, querer menos, exigir menos, criar uma lista de prioridades nacionais, as verdadeiras prioridades internacionais e atacá-las. Eu acho que com isso... Falta comprometimento? Eu vou usar uma expressão em inglês que o senhor conhece bem, até porque, quando você vai dizer para um estrangeiro o significado de saudade, precisa de algumas palavras para dizer o significado, não é? Pois é. Mas commitment, para explicar em português, também precisa de três ou quatro palavras. Não é só comprometimento, é muito mais que isso. Pois é. Está faltando commitment no Brasil? E está faltando... Está... Eu acho que talvez uma outra forma de focar. Por que nós não temos commitment? Falta commitment, obviamente. O governo planeja melhores escolas, planeja melhores caminhos, planeja e polos de desenvolvimento. Mas a pergunta é por que... E não sai do papel. Mas por que não sai do papel? É que o governo não quer que saia do papel? Não, é porque faltam recursos, tem outras demandas, tem as forças políticas atuando em outro sentido, empurrando o governo para outras prioridades, não tão óbvias quanto aquelas que eu mencionei que deveriam ser as verdadeiras prioridades. Então você tem muita demanda demais. E brasileiro também tem muito debate no Brasil sobre corrupção. Corrupção também, obviamente, é um fator que vai muito em contra da eficiência do governo em qualquer país, e em Brasil também, e também elimina um pouco, acaba destruindo um pouco a confiança que o cidadão precisa ter no seu governo, que o seu governo mais ou menos está cuidando dos meus interesses. Tem também um fator de corrupção, mas o que eu estou enfatizando hoje, e talvez o meu tema de hoje seja de que temos que ver um Estado que requer 40% do PIB em termos de carga tributária, é que está fazendo muitas coisas. Todas essas coisas, todas essas coisas são prioritárias? Ou não? E mesmo dentro dos setores prioritários, por exemplo, digamos em saúde, todo mundo quer mais saúde, mas adianta só gastar, gastar, gastar em saúde, ou o que é importante é a qualidade do gasto em saúde? Se você acha que o Estado brasileiro tem obrigações demais, é isso? Eu acho que sim. O mercado, a sociedade deveria assumir essas partes delas? Eu acho que o mercado, a sociedade deveria sim assumir. Deveria sim assumir. E ninguém está em contra dessa afirmação, em princípio. Mas quando chega aos serviços que você consome, ou que eu posso consumir, aí eu não. Tira dos serviços que o senhor está recebendo, não tira os meus. Então, enquanto perdoe a minha uma atitude de que tudo que é meu está bom, poderá ficar, mas o que é seu vamos tirar. É intocável, né? Dê um exemplo. Isso é individualismo, não é? Dê um exemplo muito comum no Brasil, um debate meio improdutivo, os famosos programas de Bolsa Família do Brasil. Eu, como economista, vejo as evidências empíricas, vejo o gasto, vejo o resultado, e eu concluo que esses programas de Bolsa Família são razoáveis. Tem um alto retorno social e econômico. Mas o debate no Brasil é muito envenenado. Ele é um debate de quem não recebe em Bolsa Família, acha que com quem recebe, deveria perder esse direito. Que é um gasto, é dinheiro dado em troca de nada, estamos criando, estamos diminuindo o esforço de trabalho no setor mais pobre da cidade, o que é ruim. Entendeu? Queremos tirar esse benefício, mas não houve um debate rico nessa cidade. De entender, como eu acho que pode ser demonstrado, entender que a Bolsa Família é bom para todo mundo, não é apenas uma caridade, não é uma benevolência de um governo interessado. esse tipo de gasto deveria ser preservado. Mas o que estou assinalando é que o fato de que a Bolsa Família não vem na classe média, ou a classe média alta, faz com que a classe média, a classe média alta, se opõe. e querem cortar esse gasto. Mas o que favorece o Estado ou a classe média, por exemplo, acesso gratuito a universidades, subsídios, pensões, emprego público, não querem de jeito nenhum cortar. Então, esses gastos, eles acham super produtivo. Há até um dever, há até um direito do cidadão de classe média, classe média alta. Então, falta no Brasil um diálogo honesto, a base, está falando com a acadêmica, uma base de provas empíricas, de evidências empíricas. O que o Estado faz que realmente tem que ser priorizado? O que que poderemos nós dispensar? Dões outros exemplos, um pouco mais do que eu acho que é aquele debate sobre priorização. Falei de Bolsa, da Bolsa Família, que eu acho, pessoalmente, pessoa física, um bom gasto. Mas o que eu estou apenas alertando é que deveria haver um debate mais rico na sociedade brasileira. Entender por que eu acho esse gasto um bom gasto e não deveria ser eliminado. Mas outros, podemos também abrir para o mundo das pensões. Será que estamos sendo generosos demais com as pensões? Que as pensões, de modo geral, para a classe média, classe média alta, olhem um tema explosivo, politicamente, deveriam ser reexaminadas. Se o emprego público esteja crescendo rápido demais. E outro assunto, também explosivo, que eu colocaria em cima da mesa para um debate, e o papel das empresas do Estado. Agora, está todo mundo em cima da Petrobras, e talvez, merecidamente. Mas, apesar da, fora do escândalo de corrupção, nós, com as emprestiras, em Petrobras, o Estado precisa assumir esse ônus de ser ele o Estado único que explora petróleo no país, assumindo gastos gigantescos, ainda distribuir gasolina ao redor do país, ainda construir refinarias. Isso é um papel essencial do Estado ou o mercado poderia assumir? então, estou falando, em exposto à sua pergunta, que esse diálogo que está acontecendo no Brasil, mas precisa acontecer com cada vez mais rigor, é de que os cidadãos têm que se conscientizar das demandas que eles estão fazendo para mais serviços do Estado, e o Estado e a sociedade têm que ver qual o papel do mercado, rever um pouco o papel da empresa privada, para o papel da empresa privada assumir também funções que são atualmente do Estado e que não necessariamente precisam ficar sendo funções do Estado futuramente. E o velo do debate está no lado das despesas do governo e não tanto quanto a receita, ou seja, carga tributária. Carga tributária, falar da carga tributária sem cortar, falar em cortes, diminuição de obrigações do Estado é um diálogo que não vai em lugar nenhum. O debate está sendo feito pela metade, é isso? Pela metade, sim. Dr. Thomas Trebert é economista e diretor da Columbia Global Center aqui no Brasil, um órgão ligado à Universidade de Columbia em Nova York. Obrigado, obrigado pela entrevista. Foi ótimo, muito obrigado uma vez mais. Obrigado. 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 Obrigado.